E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile. E vamos fazer aqui o desafio limitado. Acho que eu já fiz... Esse aqui é o ano passado. Vamos lá. Aqui é o seguinte, né? Pelo que eu vi, eu não tô lembrado a combinação, mas sempre tem que ter uma cura. Aí aqui, eu vi pessoas usando esse curvo negro, eu acho. Curvo noturno, eu não sei. Essa aqui. Ou eu vi usando esse Bombing Goblin. Ou a perseguidora, mas eu acho que eu vou fazer com a perseguidora, tá? Eu não lembro, cara. Faz tanto tempo. Então, vamos ver como é que é. O modo semi-automático. Ou para aqueles que já conhecem o canal, o modo semi-automático. Eu vou matecer. Então, parece que a primeira fase vai ser de boas. Eu enfeitiço esse cara. Belezinha. Aí daqui, eu vou... Chegar perto, depois soltar o... Caraco. O especial. Ah, que bosta. Eu vou pegar o grandalhão. Cadê? O grandalhão. Eu enfeitiçei o grandalhão. Aí ele tá me ajudando aqui a matar os... Os... Enemigos. Aí o enfeitiço já passou. Caracos, caracos. Isso, cadê? Enfeitiço o grandalhão. Fudeu, 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 fudeu. Ah, prima donna, prima donna, prima donna. Ah, que bosta, fudeu. Caraco, meu. Cálculo mal realizado. De novo. Ah, caraco. Não pega lá atrás. Vou pegar um... Um hit alto. Agora ele tá dentro da minha zona de alcance. Usa a minha cura. Já vou com o feeling cheio. Beleza. Segunda fase. Aí eu vou usar... O grandalhão. Pra pegar. Isso. Caraco, mano. Eu vou usar aqui a cura. Eu vou usar aqui. Vou pegar esse aqui. Enfeitiço o outro cara com um hit alto. Acho que segunda fase também foi tranquilamente. Agora vamos para a última fase. Ó, eu tenho que matar... Esses aqui, que dá healing, cara. Aê. Deixa eu matar esse aqui, que ele dá cura. Ó, eu vou... Vou usar essa aqui. Eu enfeitei ela. Ah, foi tranquilo. Foi, foi. Belezinha. Conseguimos mais aqui um... Uma medalhinha. Mas eu já tenho esse herói. Então, eu só vou juntar dez. Então, não vai nem dar pra upar. Mas só tô fazendo assim, só pra... Só por fazer, né. Então, acho que já deu. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa aquele like, ou deslike, comenta e compara com ele. E se inscreva no canal pra estar por dentro de próximos desafios limitados. Valeu.